Oi pessoal, estou aqui debaixo do Muro das Lamentações, percorrendo um caminho bem estreitinho. Para quem tem claustrofobia, tem que respirar fundo e seguir em frente. Muito legal, a gente está tomando um banho de história aqui. O muro que a gente vê lá em cima é uma pequena parte dele, ele é bem profundo. E é muito interessante isso aqui, para quem vem para a Capra Israel, tem que fazer esse passeio. Depois eu vou fazer uma matéria no meu blog sobre isso. Mas estou compartilhando esse pequeno momento com vocês. Eu peguei um guia que fala espanhol, aí fica mais fácil de entender tudo. Então, estão todos? Bom, vamos agora, vamos ao espaço para o que vocês podem ver nós abrimos o que era a rua. Há mais de 2000 anos. Piedras originales, onde muito, muito, muito possivelmente por aqui, está bem, a minha tata, a minha tata, a minha tata, a minha tata, o meu abuelo tenha caminado. Está bem, ou grandes personagens, grandes robinos. Também aqui, se há gente que não tem, a gente vai tocar nas caixas. Pedras originais, também, de há mais de 2.000 anos. Que? Que? Sim. Nós pensaríamos em 4ª dimensão. Se estávamos caminhando por estas caixas, que havia de ir a nossa? A cada peça da montanha, da peça, que está em que eu não guardo as pessoas, que está no centro, vai para lá. Este filme mostra como é que eles carregavam as pedras para construírem o muro, o tempo. Eram pedras enormes, tinham pedras de 500, 600 toneladas. Então, a gente le mirada o magra, como era a cor do pedro do pedra, a cor da panha, o jovem ropa. O jovem ropa. Eram pedras lembradas. a gente sabia na lucha gráfica da coleia, por medo da coleia que tinha um projecto que jovem balcão. E por meio de animais de casa, troncos, poleas e também em bajada na montanha. Agora vão ver, pode ir através daqueles animais aqui. E depois de que tudo estava fazendo, vai pegar o artesano. E dizia ao usuário, quero viajar, que o vão poder usar também outros usuários que construíram, em Israel como União, Lanzada e León. É uma loucura de imaginar o que eles sofreram, o que eles passaram para fazer essas construções todas. E seguimos adiante por mais um túnel apertadinho. É bem apertado. A sorte é que tem ventiladores aqui dentro, então a gente sente o arzinho na cara e dá uma aliviada. Cara de felicidade aqui. É bem baixinho aqui, eles colocam umas almofadas no teto para quem é alto não bater a cabeça. Para quem foi muito gordo não passa. Olha só que legal, gente. É uma viagem no túnel do tempo. Olha só. Agora vamos aplicar. Por aqui, contra a pared. Muito bem. Nos quedou alguém? Sim. Amília? Por aí. Muito bem. Estamos em um acueducto de há mais de 2.200 anos. Estamos em um acueducto que daqui se levava água até o templo. E para que se necessitava o templo de água? Para levar as mãos. Como se diz, a água é vida para limpar, para tomar para todos. As paredes estão moladas aqui. Quando Herodes refaziona o segundo templo, este produto molestava a expansão do mundo ocidental. E o que ele se cierra? E o que faz com toda essa água? O que dizemos que os romanos amavam por fluir? Banho. Banho. Vamos ver agora. Para terminar, os meninos do grupo. Acercam-se aqui. Todos os meninos. Menos. Venham muito. Gente, isso aqui é demais. Vamos pensar que isso aqui era um acueducto que passava água. E a gente está passando dentro do acueducto. Tem água nas paredes? Sim, escorre água pelas paredes. Agora a gente vai entrar no lugar mais apertadinho ainda. Vem comigo. Olha que alfada para proteger a cabeça de quem é alto. Começou baixinho. Estou sossegada. Isso aqui é uma prova. Olha só, gente. Que viagem. Gente, é simplesmente uau. Muito bom. Quando há uma pequena pieta, por exemplo, na zona do Mar Muerto, há alguns que às vezes saem que são de há 10 anos. Agora, onde nos encontramos? Estamos a falar no Grano Romano, que vocês o que veem é só a metade do que era, porque... Atrás de vocês veem que está aí uma mirada, está sellada, porque detrás ali há um convento de uma monja, que foi fechada, e deixaram essa parte para que ninguém possa entrar do século XVIII em frente até o convento. Agora, aquela salida... Está bem estreitinho, bem apertado. A gente está voltando agora e tem uma galera que está indo. Tem que ficar bem apertadinho. É muito legal esse passeio. É lindo. É lindo. Não viçam a mesma coisa. Está notificado. Não sei. Não está terminando, não estou a terminar. Não está terminando. É só isso. Vamos lá... Agora o trânsito parou. O que está? Não está acontecendo? Não está acontecendo. Não há caminho. O que é que eu estou com a minha vida? Se você for walk, há um caminho. Se for walk, há um caminho. Não há caminho. Estão indo para a minha vida. Estou indo para a minha vida. Não é bom. Desculpe. Não, devem estar esperando. Não há caminho. Aí muito rápido. Incrável justamente. Estou indo para a minha vida, dar assim como você for quandilestre. Mamos para para agora. Não tem uma aí. Mais lógica. Vamos lá. Você percebeu umho Aldrensa, aqui a passeio, mas você imagina o pessoal que construiu isso aqui, na época que eles construíram, o que eles não passaram o que eles não sofreram para levantar essa estrutura toda sem ar sem ventilador, sem eletricidade sem nada é realmente admirável estou muito feliz por estar aqui e por poder compartilhar isso com vocês vamos para baixo olha só muitos metros abaixo de onde a gente está vamos ver vamos ver vamos ver dame 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 vou dame dame vinha Olha como é comprido esse túnel. Vamos lá. A parte claustrofóbica acabou. Então, o guia me falou que os papeizinhos que a gente... Os papeizinhos que a gente coloca no muro, eles recolhem duas vezes por ano e enterram todos os papeis no Monte das Oliveiras, que fica aqui perto. Eles acreditam que se a mensagem está escrita e colocada no muro, Deus vai entender muito mais do que apenas pedir. Não sei se isso é verdade, mas eu respeito. Eu acredito que a fé é o que mais vale. Não importa se tem papel ou não papel. Mas é válido. É isso aí, chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado de mais essa. Tanto, acabou o passeio. Aqui é a entrada e a saída. Tchau. 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 Obrigado.